O Coração Não Traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Sinto que já não é mais pra mim Se resolver trocar a alma por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou significante Termina comigo antes Se resolver trocar a alma por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina, mas volta antes A rocha vem A rocha aperta Volta pra gerar Volta pra gerar Opa, tudo mexe pra Brasil Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Sinto que já não é mais pra mim Se resolver trocar a alma por um instante Termina comigo antes A marca do sucesso A marca do sucesso A marca do sucesso A série de Tuqui A série de Pedrinha Somos junto Pedrinha vai soltar Cris JHS, mulher do Brasil Meu irmão Repertório atualizado Na vimora, na viola Bota a boca pra chorar Bota a boca, bota Carvalho, alfone É um parceiro brunão Vamo junto Eita, canto arroz A gente maliciosa Levar minha imaginação Onde eu quero chegar Uma cama redonda E uma banheira quente E um champanhe pra esforar O que minha boca nega O meu corpo fala Que sente falta De deixar meu corpo Suado e gostoso E o terzinho em alta, mulher Vinha! Oh, vontade de largar você Oh, vontade de largar você Mas aquela rocha Tinha, tinha, tinha Tinha, tinha Que você tinha Não me deixa esquecer Mas aquela rocha Tinha, tinha, tinha Que você tinha Não me deixa esquecer Meu parceiro Oh, vontade de largar você Oh, vontade de largar você Mas aquela rocha Mas aquela rocha Mas aquela rocha Tinha, tinha, tinha Que você tinha Não me deixa Não me deixa esquecer E aí É Pescaria baiana Meu pai é o Irag Tamo junto, meu irmão Meu patrão é ali Tamo junto O salto de bombar O salto da Bahia Chegando, hein, papá André Produções Eu te dei carinho Você disse não Que não rolava mais A nossa paixão E até de mim Você nem gostava Não se esqueça Que um dia O jogo pode virar E hoje eu posso estar aqui Amanhã sei lá Tentando encontrar O amor de verdade Quero ver correr a estrada Que você fugiu de mim Eu vou atrás de você Até o fim Porque do que eu quero Eu não desisto Vou rompendo Vou tentando Te encontrar de novo Eu sei que lá na frente Eu vou te encontrar Mostrar pra você Que aqui é o seu lugar E tira de uma vez Estou apaixonado Deixa eu te amar Ah, 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 ah E deixa eu te amar Ah, 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 ah Não se esqueça Que um dia O jogo pode virar Hoje eu posso estar aqui Amanhã sei lá Tentando encontrar O amor de verdade Quero ver correr a estrada Que você fugiu de mim Eu vou atrás de você Até o fim Porque do que eu quero Porque do que eu quero Eu não desisto Vou rompendo Vou tentando Te encontrar de novo Sei que lá na frente Eu vou te encontrar Mostrar pra você Que aqui é o seu lugar E tira de uma vez Estou apaixonado Deixa eu te amar Ah, 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 ah E deixa eu te amar Ah, 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 ah Deixa eu te amar Há uma chance Da gente se encontrar Uma, ah, ah, ah Há uma ponte Pra nós dois Em algum lugar Uma, ah Quando o homem e o mulher Se deixam levar Não há força Que o separe Há uma porta Que um de nós Vai ter que abrir Um, ah, ah Há um beijo Que ninguém Vai ter que ir Não há Quando o homem e o mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem Onde o trem Tem que parar Tô na contramão Te esperando Pra poder seguir Sem limites Pra sonhar Pois é só assim Que se pode E vem dela E vem dela Do Brasil Oh, morena Oh, morena Oh, morena O Elton Porco Correio Só você Faz meu mundo Ter graça Faz minha vida Faz sentido Oh, morena Não aguento De pensar Que você Tá dormindo Na cama Do outro Oh, morena Volta pra mim Chega, choro Quando lembro Seu corpo Todo agarrado Comigo Oh, morena Não aguento De pensar Que você Tá dormindo Na cama Do outro Oh, morena Volta pra mim Eu sei que Nossa história Ainda Não acabou Eu te amo De verdade Eu faço Tudo Só pra ver Você Voltar É que Eu só Quero Você Não consigo Viver Sem Tuma Arena Oh, morena Oh, morena Sem Tuma Arena Sinto Sinto Morena Baú do Lardinho Aqui você Sofre A C-Vap Você Curte Me gostou Lendo Senhor E me Lutia Eu apostei Demais Sou Um pobre Rapaz Embriagado De amor E me Lutia Eu apostei Demais Agora Tanto Faz Cerveja ou Whisky Pra curar A dor Eu apostei Tudo E não ganhei Nada Eu apostei Certo Na pessoa Errada Agora Veja No que Foi Que Deu Com Passa Do Tempo Você Se Arrependeu Vai Chorar Mais Do Que Eu Oh 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 O mundo Dá Vontas Oh 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 Não Perdeu Tão Chora Você Tá Mais Perdida Isso É Mentira O Teio Subir Bombardeio Você Tá No Beco Sem Saída É Pra Rocha Vim Gostoso Gostoso Boquinho Bo É Berta Rocha Do Brasil É Flora Que Eu Vivo Estica Já Já Vem Já Já Vem Eu sei você sofreu demais Sabe que eu não fui capaz Mais Mais Mas Aquele sonho que era meu Descobri não era seu É Não Deu E não Deu certo o quanto Tua gente planejou Mais um amor Vem Deu mais uma chance Volte e vem viver esse romance E Negra Chega Chega junto E Vem Me Amar Vem Já Tava Arrumando A Minha Vida Estou Dois Pra Ser Bagus Nega Nega Saudade Não Quer Sossegar Só Tá Aumentando E Seu Nego Tá Indo Aí Pra Te Buscar Nega Ai Ai Eu Tô Pronto Pra Te Amar Onde anda Meu amor Me diga Por favor O que está Fazendo Agora Será Que Nunca Me Amou Também Se Enganou Está Sozinha Agora Chora A Saudade A Solidão Me Aperta O Coração As Horas Quase Não Passa Tô Vivendo Por Viver Tô Longe De Você As Lembranças Me Maltratam Volta Meu Amor Vim Completa Nossa Cama Volta Meu amor Meu amor Meu coração Por Te Amar 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 Arroba, se eu te marcar Cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar É Kakimija, pica-pá Kakimija, pica-pá O Edito um pouco gordinho Mas o sucesso do gordinho Com as vidas Quem dera se você soubesse Que eu te quero e já tenho tempo Que eu vivo assim Todo dia ela está oqueando Até meus amigos já estão chupando Você não percebe Que as nossas iniciais Vão virar hashtag E alô, arroba Se eu te marcar Cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Arrocha, aperta Se eu te marcar, você beija, mulher Alô, arroba Se eu te marcar, você beija Minha boca gostosa que eu sei E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Meu parceiro meu irmão Meu parceiro meu irmão Júlio Góes Para Jack Parceiro Misa E a gente também linda Tamo junto Pai Gabriel Mota Parcer Gabriel Tamo junto Me irmão Turma É Eu te quero Que eu te quero Que eu vivo assim Todo dia ela está oqueando Até meus amigos já estão chupando Você não percebe Que as nossas iniciais Vão virar hashtag E alô, arroba Se eu te marcar, você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba Se eu te marcar, você beija minha boca gostosa, mulher E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Os corações apaixonados, essa toca no pé da gaia Vem comigo assim Vem comigo assim Por que me seduziu? Por que me conquistou? Por que me iludiu? Por que me enganou? Eu não aguento mais tanta solidão Você machucou, feriu meu coração Por que me faz sofrer assim? Eu não aguento mais tanta loucura Pra mim já é demais Já virou loucura Eu não consigo te esquecer Me diz por quê Por que me enganou? Por que me iludiu? Por que me enganou? Por que me seduziu? Por que me enganou? Por que me iludiu? Por que me enganou? Me enganou, me enganou Parceiro Kevin, meu irmão tamo junto Parceiro Lucas, promissado em Aracaju Eu não aguento mais tanta loucura Pra mim já é demais, já virou tortura Eu não consigo te esquecer Eu não aguento mais tanta loucura Pra mim já é demais, já virou tortura Eu não consigo te esquecer Me diz por que, por que Por que me seduziu? Por que me enganou? Por que me iludiu? Por que me enganou? Por que me seduziu? Por que me enganou? Por que me iludiu? Por que me enganou? Rony cá! Né Brasil Para o Yuri do Camarão, meu irmão E o Yuri do Camarão E Corí la Gicomendas Irmão Faustino, moça da��stina Tamo junto, meu irmão Oi, tudo bem, como é que você está, há quanto tempo que a gente nem se fala, oi, e aí? Fiquei sabendo que vai se casar, na cidade todo mundo comenta, parabéns, nem tô acreditando, você vai se casar, diga que é mentira ou brincadeira, e me diga. E se esse cara não cuidar de você, não te fazer feliz, só fazer você sofrer, você sofrer. E eu, confesso que mentiu dizendo que me esqueceu, para de mar e fala que o seu amor sou eu, achei que com o tempo a gente iria se acertar. Já era O leite derramado não tem mais o que fazer, fui meio orgulhoso, não dei o braço a você, se foi melhor assim, mesmo sofrendo, vou dizer, felicidade pra você. Felicidades pra você. O céu está fechado, escuro me parece, vai chover no meu jardim. Felicidades pra você. Depois que você me deixou, nunca mais choveu em mim. Eu me esquecer todas as noites onde a gente se amava sem pensar. Eu que a luz fazia frio e a chuva nos molhava. Eu me esquecer. Eu que a luz fazia frio e a chave de baro. Eu que a luz fazia frio e a chuva nos molhava. A CIDADE NO BRASIL Toda vez que eu te vejo eu fico assim Com um coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Isso é amor É amor Amor Isso é amor É amor Amor Se foi sucesso, é sucesso A gente foca Tá certo, amor Sumir e sair assim da minha vida Sem deixar vestido Ninguém merece isso Ninguém merece isso Não se faz que você fez comigo Eu sinto que você ainda me adora Sem estrada Festa sem o povo Criança sem a bola Sou eu Sou eu Sem você Pássaro sem asa Peixe sem o rio Sou eu O ser humano Só Perdido no vazio Dessa Dessa sorridão Sorridão A rocha aperta Dessa os copos Dessa os copos Paulo do Nourinho Eita A senhora que tomou a ganha Agora vai sofrer um pouquinho Viu Quando chego em casa com sorriso Ela me espera com parinho Pergunta se já pode pôr a mesa Que o jantar está quentinho Faça pra mim todos os pecados Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito e gosto dela E assisto sem querer Com paciência Antes de eu me entro no meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que fugiu pra ela fazer Amanhã andou demais gostosas Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solidão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E pra ela eu sou um bom patrão Doméstica Tem muito o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você É por isso que eu não sinto solidão Esse amor vampiro Está me deixando louco Ela não tem pena No meu coração Chega de macio No meio da noite Me morde, me morde o pescoço Com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Ou estou apenas chanhando Assim, desse jeito O nosso amor acontece E ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Estou sempre querendo Estou sempre querendo Porque você me enganou E disse que não conhecia Aquele cara que você falou Na academia Quando ele te olhou E senti você fria Tentou desfazer Tentou desfazer Mas o seu olhar Te condenou Não teve como esconder Quando ele veio Sentou do teu lado Cara de pau Ele perguntou E perguntou se eu Se eu era o seu amigo Ou seu namorado Ele te beijou Na minha frente E você gostou Meu Deus Eu tô doente Falando baixinho No seu pé No seu pé do ouvido E depois me olhou Só pra mexer comigo Porque você me enganou Minha mãe, dez horas Tamo junto para a Nicole Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Na tua mala Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, ninguém fica sentado Esperando você voltar Ah, ouvir falar Que vai se mudar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Na tua mala Eu não tô bem Será que não Me cabe nessa mala E também Vem meu gênero Somos juntos No pé Tamo junto Meu irmão O parceiro Jonathan O parceiro Distância O terra que é um demais O Edito O Gordinho O parceiro Márcio Produções O parceiro Tita Banheirinha O terra boa Corre e bate a porta Jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito Do seu lado do guarda-roupa Se estamos tão diferentes É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu completo com você E a espera de você Já vazia mais de um mês Eu sei perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez E só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo E só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Pra não te ver Ô parceiro Lerto Passando lá na Zé Anida Vamos ver o parceiro da Cajun Mais um no guardinho Mais um sucesso apaixonado Pra tocar em todas as razões do Brasil Ô Morena Ô Morena Só você Faz meu mundo ter graça Faz minha vida fazer sentido Ô Morena Não aguentou De pensar que você Tá dormindo na cama do outro Ô Morena Volta pra mim Ô Morena Pra você agarradinho Chupando ali Que é gostoso ou não Não, rapá Chega, choro Quando lembro Seu corpo todo agarrado Comigo Ô Morena Não aguentou De pensar que você Tá dormindo na cama do outro Ô Morena Volta pra mim Ô, 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 ô Eu sei que nossa história ainda não acabou Eu te amo de verdade Eu faço tudo só pra ver você voltar É que eu só quero você Não consigo viver Sem tua arena Ô, 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 ô Ô, 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 ô Sem tua arena Sem tua arena Sem tua arena Me dá álcool Me dá álcool Me dá álcool Me dá álcool E você Me dá álcool Pra tomar Me dá álcool Pra tomar Me dá álcool Me dá álcool Me dá álcool Me dá álcool Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não sei o que estará acontecendo para agir assim Tão indiferente, não tá nem aí pra mim Me diz o que há deitado com você 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.